Olá, você que adquiriu um gravador PicKit 2, no caso aqui o New PicKit 2, a gente vai ensinar um procedimento de gravação de pics nele aqui, e como configurar a placa para gravar um pic aqui. Hoje o exemplo vai ser esse aqui, o 18F877A. Então a gente vai abrir o manual aqui que acompanha o CD e vai configurar para essa matriz aqui, fechar esses dois jumpers e esse aqui. Só para a gente entender aqui, vou levar uma placa aqui na mão. A gente vai fechar esses dois jumpers e esse aqui, tá? E agora vou ensinar o procedimento aqui do MPLAB aqui ó, vou fechar o MPLAB aqui, tá? E vou abrir novamente. Ó, a gente vai ver que no ícone é o MPLAB. Ah, que legal né? Aí aparece meu erro muito comum gente, que é esse aqui ó. Vamos supor que eu venha aqui no Select Device né, vou colocar um pic qualquer aqui, tá? Conforme a gente vai selecionando o pic, ele vai selecionar quais pics gravam aqui. Vou colocar um aqui que não grava. Aqui ó, ele deu um OK aqui, tá? Ó. Quando eu der um OK aqui e pedir agora para ele conectar aqui no gravador ó, Select Device, ele não vai habilitar aqui o PicKit 2, tá vendo ó? Então você tenta conectar a placa e a placa não conecta. Então você fala, puxa vida, a placa PIFU. Só que não, é verdade, não é isso. A gente vai vir aqui selecionar ó, ou já vamos selecionar diretamente que o nosso pic que a gente vai gravar aqui. O 16F877A. Aqui ó. Tá vendo? Ele habilitou aqui o PicKit 2, tá vendo? Ó, pra gente verificar aqui, né? Habilitou, a gente vai dar um OK ó. Dei um OK. Agora se a gente vier aqui ó, em Program, Select e já habilitou aqui o PicKit 2, tá vendo? Ó. Vou dar um aqui ó. Ele já reconheceu a placa aqui, tá vendo? Ó. A gente vai ver aqui ó, tá conectado. Tá vendo o ledzinho amarelo aqui aceso? Vou dar um um Connect aqui, só pra gente ver aqui ó. Vou dar um Connect, né? Ó. Vou dar uma piscadinha no led amarelo aqui ó. Conexão. Tá vendo? Ó. Já conectou. Agora a gente vai importar um arquivo, o procedimento de gravação. Tá vendo? Eu já conectei a placa, né? Não inseri o Pic ainda. Eu vou agora selecionar um Pic com um software aqui que eu já compilei, né? Vim aqui ó, Import. A gente vai importar um arquivo aqui. No caso é esse aqui, ó. Tá ó. Eu já fiz o programa, já compilei. Agora a gente vai vir aqui ó. É, antes de mandar programar, agora sim eu vou conectar o Pic, tá vendo? Ó. Ó, ele tem um chanfrozinho aqui, né? A gente vai conectar ele pra cima, conforme o manual. Tá vendo? Ó. O chanfrozinho dele aqui ó. Tá? Eu vou prensar o Pic, tá? E vou pedir pra gravar, ó. Vim aqui ó, programa e programar. Vamos ver o que acontece aqui no gravador. Tá vendo? Ele tá gravando aqui ó. Já deu um ok. Agora a gente vai ver a versão aqui do software como um todo, ó. Pegando o software e a placa. Vamos ver se a gente consegue pegar os dois aqui. Tá, vamos agravar de novo, ó. Ele corre uma barrinha aqui embaixo. Na tela é tão rápido, né? E a placa dá uma piscadinha. Vamos agora ver a versão da placa aqui, tá? Vamos agravar. Pra placa aqui, ó. Tá vendo? Pisco vermelho de busy e já foi. Vamos olhar a tela correndo aqui. O barramento de gravação, ó. File. Program. Olha, ele correu uma barrinha aqui embaixo verde, ó. Já foi. E é isso aí, gente. Espero que tenha ajudado aí, tá? Esclarecido aí, tá? Algumas dúvidas aí, tá? Então sempre recapitulando. A gente vai abrir o gravador. Importa lá o arquivo. Seleciona o Pic desejado e manda gravar, tá? E é isso aí. Um abração aí, tá? Gostou, ó. Inscreva-se no nosso canal aqui embaixo, aqui, tá? E deixe seu like aqui. Se é um prazer, sempre poderia ajudar, tá bom, gente? Um abraço aí. E até a próxima aí. Valeu aí, hein? Vou fechar aqui em cima da placa aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.